Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões American Express. É, deu notícia, deu boatos, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, ontem saiu nas revistas digitais informações que o Santander estaria então pleiteando trabalhar com os cartões American Express e que realmente está confirmado, segundo as revistas que saiu aí, as notas já estão confirmadas. Então, nós fomos atrás das nossas fontes de informações, né? Lá em Brasília, conversamos com um gerente select que na mensagem via WhatsApp, deu uma risadinha e pôs um joinha. Ou seja, confirmou que o Santander vai trabalhar com os amegas. Aqui em São Paulo, na minha agência select também, mandei mensagem, dei um ok aí, o gerente também deu um joinha. Ou seja, eles não estão falando abertamente nas agências e tal, mas tudo indica que sim, que os cartões American Express também serão emitidos pelo Santander, tá? Como vocês sabem, o Bradesco tem aí um contrato com o Bankpar, que é o banco controlador do Amex fora do Brasil, e o Bankpar é que emite esses cartões, né? No entanto, o contrato do Bradesco é com a American Express, mais voltado para a linha Card, que são esses três cartões Green, Gold e The Platinum Car. No entanto, eles também têm a emissão dos cartões Credit, que é aqueles que já têm limite. Esses aqui não têm limite pré-estabelecido, tá? E esse aqui já vem com limite pré-estabelecido. E tinha aqueles outros cartões, como o Gold, o Blue, o Platinum, da linha Credit. E o Bradesco vem descontinuando com esses cartões. Então o Bradesco vem dando descontinuidade a estes cartões da linha Credit e mantendo apenas os da linha Card, que é o Green, o Gold e o TPC. E o Santander, então, trazendo os cartões da linha Card para o Brasil, sendo o Bradesco já também a linha Card, só dá para entender da seguinte forma. No Brasil já temos o emissor dos cartões American Express Card, né? E o Santander também vai emitir os cartões da linha Card. Então o que dá a entender, tá? Isso aí não foi confirmado nada, é uma analogia que eu estou fazendo. O que dá a entender é que o American Express, junto com o Santander, deve trazer os seus top de cartões. Quais são? O TPC de metal e o Centurion, que é o Black do American Express. Por que você fala isso, Leandro? Porque o Bradesco já tem um contrato com a Max e não vai acabar em 2020. E também o Santander já emite os cartões American Express fora do Brasil, na linha Card, sendo também o Centurion e o TPC de metal. Então lá na Espanha, por exemplo, o Santander já tem essa emissão de cartões da linha do American Express top, né? Então a gente observa que o Santander, ele vai trazer esses cartões aí, eu acredito que seja o TPC de metal e também o Centurion. Lembrando que o TPC de metal, eu também acredito que a renda que eles devem exigir aí seja também de 30 mil, 45 mil, como acontece com o Limit, né? E o Centurion, caso realmente aconteça de vir para o Brasil, pelo Santander, então eu acredito que aí a movimentação seja de 1 milhão por ano com o cartão TPC. As regras para ter um Centurion é gastos superiores a 1 milhão, né? E por convite. Por convite, se você tiver um American Express TPC, né? E por outro lado, eu só vou conseguir gastar 1 milhão se eu tiver 1 milhão de limite no meu TPC. Então será muito difícil esses cartões serem emitidos no Brasil para pessoas, podemos dizer assim, normais, tá? Então para ter um cartão desse aí realmente vai ser um nicho muito alto de pessoas que terão esse cartão. Como acontece com o Bradesco Aeterno de Metal, o Visa Infinite Aeterno de Metal, que vocês observam que raramente vocês já viram um cartão desse na mão de alguma pessoa, né? Eu mesmo nunca vi, estou em São Paulo, eu nunca vi uma pessoa apresentar um cartão o American Express Centurion ou até mesmo o Visa Infinite Aeterno de Metal do Bradesco. Então é muito difícil, né? Já vimos fotos e tal de pessoas usando, mas pessoalmente eu nunca vi, né? Então eu vejo que o que será um cartão realmente se ver para o Brasil, muito difícil de ter, né? Agora o de metal não, o de metal... Temos um site global que você pode pedir o de metal do American Express, não sendo residente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil você já pode pedir o American Express de metal, desde que você passe por análise e tenha investimentos em algum banco fora do Brasil, né? Foi na verdade um... Eu recebi um e-mail de um inscrito, mandando uma foto de talvez de uma outra pessoa que estava em Guarulhos e viu na placa da Sala VIP informando que os cartões American Express, o Centurion e o The Platinum Car terão acesso à Sala VIP X, né? Então foi assim que começou a história dessa notícia que o Santander estaria emitindo os cartões. Uma porque os cartões já aparecem com a marca do Santander na Sala VIP, tá bom? Então foi isso que aconteceu. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.